Música Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Mauro Hoje eu estou trazendo um jogo chamado Celeste Ele é um jogo de plataforma A motivação de eu trazer ele é porque eu terminei ele já faz algumas semanas E eu achei que seria importante dar um destaque para ele Ele já foi bem destacado, tanto com o prêmio do Game Awards de 2018 Quanto pelo fato da crítica ter observado as qualidades do jogo Ele é um jogo de plataforma que tem um destaque muito pela narrativa Que traz temas importantes como A questão de você se desafiar a si mesmo A questão do medo Questões relacionadas à depressão Então ele acaba fazendo o que geralmente jogos de plataforma não fazem Que tem uma narrativa um pouco mais profunda Ele também chama atenção pelo fato de ser um jogo bem difícil Ele acaba tendo uma dificuldade bacana Outro destaque é que a arte do jogo foi desenvolvida por um estúdio brasileiro O Miniboss Então é importante esse tipo de participação O jogo foi desenvolvido por diversas equipes espalhadas pelo mundo E acaba que foi produto de um trabalho remoto Antes desse momento que a gente está vivendo de pandemia Então aqui a gente está na tela principal Vou dar uma apertada aqui para iniciar E aí ele parte para essa tela Onde tem escalar aqui Na verdade o objetivo A história do jogo é sobre Madeleine Uma menina que está num momento difícil da vida E decide escalar uma montanha chamada Celeste Então o jogo vai abordar as questões com relação a essa trajetória Esse desafio que a Madeleine coloca para si mesma Aqui a gente tem as opções do jogo É bom falar Ele tem diversos idiomas Então quer dizer Pode ser apreciado por diversas pessoas Sem muitas dificuldades Tem a questão dos controles Que é bem importante A questão de você configurar a sua tela Se você quer tela cheia ou não Tem a questão do áudio Para você fazer um controle Um cronômetro Que deve adicionar uma dificuldade maior no jogo Eu aconselho a não habilitar esse comando Se você tiver alguma dificuldade Eu recomendo que vocês tenham um certo cuidado Antes de jogar o jogo Porque as vezes ele pode trazer alguns gatilhos Então é importante ter um certo cuidado com relação a isso Vamos lá Então eu vou iniciar o jogo Iniciar um jogo novo E aí ele tem um modo de ajuda Que permite você adicionar os recursos extras e facilitar um pouco o jogo Eu vou deixar esse habilitado Eu vou tentar Vencer as duas primeiras fases Só para a gente poder ver um pouquinho mais da narrativa Que acho que é a parte mais legal do jogo Uma das coisas que acho que é importante também se analisar É isso, a dificuldade do jogo Acaba sendo Um complicador para você ver a narrativa toda Então é isso que eu acho que talvez É o único ponto fraco que eu acho Acho que ele poderia ser um jogo um pouco mais Ter um modo fácil Ter algumas facilidades além do modo de ajuda Para facilitar com que as pessoas conseguissem ver a narrativa toda Mas foi assim que os desenvolvedores entenderam Que o jogo deveria ser produzido Então vamos lá Então inicialmente tem um prólogo Onde a gente tem a chegada da Madeleine A base da montanha E aí quando a gente vê É um jogo em pixel art Bem simples Ele tem essa possibilidade de rodar em diversos computadores Hoje o Celeste está disponível para PC Playstation 4, Xbox One Então acho que é bem tranquilo você poder ter acesso para jogar ele Então os primeiros comandos são pulo e o movimento E a medida que você vai avançando ele vai mostrando mais habilidades que a Madeleine tem para poder enfrentar isso daqui Vamos lá Então aqui é bem tranquilo né A pedra cai Perigoso né Aí o pássaro já mostra como é que você faz para escalar Você aperta o LT E coloca para cima para poder subir né E aí coloca para cima para poder subir né O problema é que você tem que ter um certo cuidado para não ficar agarrado Porque ela tem um tempo para poder ficar segurando Então se você ficar muito tempo segurando ela vai largar a parede Então você tem que tentar subir o mais rápido possível A gente chegou em uma casa E aqui começa a primeira interação do jogo Uma das coisas que acontece no jogo né É a questão dos diálogos muito diretos né Às vezes um certo sarcasmo E o fato da Madeleine ser uma personagem muito fofa né Então quer dizer Não adiantem os diálogos Tentem fazer a leitura de todos Porque é uma das melhores coisas do jogo Que medo hein Tá vamos lá É A velhinha já deu o recado para a gente Então eu não consegui Aí o pássaro dá uma outra dica né Ele anda ajudando a gente Então esse é um dos outros recursos que tem no jogo né Que se desce no ar Então a gente passou o prólogo né Vamos jogar essa primeira fase Que é a cidade abandonada Ela é bem curtinha e bem tranquila né A segunda fase que é um pouquinho mais difícil mas Uma das coisas que acontece nesse jogo né É que você morre bastante Então não fique chateado por conta disso né Uma das coisas que é importante você sempre tá persistindo Esses recados também com cartão postal né São muito legais né A gente te dá um recado com relação a questão do jogo né E por exemplo esse Ele é muito importante Porque quando você tá num determinado ponto que você não consegue passar É importante meio que você dar um tempo e volta depois né Porque se você ficar batendo cabeça você vai se aborrecer e vai se chatear Então joga um pouco, passa uma fase Ele tem também uma coisa muito bacana que ele meio que vai salvando a cada tela que você vai passando ele salva Então as recompensas são a cada tela né Você conseguiu passar uma tela já salvou Passou outra tela já salvou né Então vamos lá Tem aqueles morangos né Tem um morango lá em cima na parte superior da tela Ele é um pequeno colecionável que modifica um pouco o seu final Entendeu? Mas não é obrigatório você pegar não Você pega se você quiser Vamos lá E aí acaba que o jogo Ele trabalha muito essa linguagem de puzzles né Você vê a tela Vê mais ou menos o que você precisa fazer e depois você executa A parte de você entender o que tem que fazer é importante Mas a execução é bem importante também Vamos lá Não conseguiu mas ok O jogo Ele tem muitos caminhos alternativos Para você poder pegar os corações ou pegar outros itens Ok Aquele ponto verde ali ele dá um salto adicional né Então isso é importante Quando você tiver em determinadas telas Vamos lá Hum meu rei Tem que pegar aquele ponto verde Vamos tentar de novo Esse salto ele sempre se renova Quando você pisa no chão Ela fica com o cabelo azul né E depois volta a ficar vermelho Opa conseguiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nessas fases até você pode errar um pouquinho na execução dos comandos, né? Não tem tanto problema assim, não. Nas fases finais você tem que ser muito perfeito na execução e ainda ter um pouquinho de sorte. Hum, vai embora. Ok, foi. Nem me pergunto como eu peguei aquele morango. Por aqui? Não, não por aqui não, por aqui. Isso. Vamos lá. Ok. Joguei mal, mas mesmo assim ainda consegui passar. Vamos lá. Como é que eu faço? Ah, lembrei. Eu tenho que vir aqui por cima. Ok, acho que cheguei no final da primeira fase. Aqui tem esse memorial, né? Ok. Interessante. E aí, sempre que você termina uma fase, tem a parte dos diálogos e um pouco da narrativa da história. Então, são pequenas recompensas que você vai tendo na medida que você vai passando os estágios. É importante ler tudo e tentar acessar todos os diálogos, porque isso aumenta bastante a possibilidade de você conhecer mais sobre a história. E aí tem essa coisa desse desafio que ela coloca a si mesma, mas tem sempre esse momento de retroceder, de desistir, né? Vocês viram, né? Nessa fase tinham 20 corações, eu peguei só um. É... Corações não, morangos. É... Eu acabo não ligando muito pra eles, sabe? Opa, celular. Vamos lá. É... Aí vamos passar esse segundo capítulo, que depois dele tem uma narrativa bem bacana. Eles falam, né? Morangos vão impressionar seus amigos, mas é só isso mesmo. Pegue só se quiser muito. E aí ela acorda, né? O céu está assim de uma maneira bem diferente, né? Bonito. E aqui meio que... Não sei porque deu essa embaralhada, né? Vamos ver o que acontece. Antes do que a gente estiver avançando. Vou tentar embasculhar um pouco sobre essa fase. Aqui a gente não consegue avançar. O game design do jogo, né? Ele é bem... Ele é bem intuitivo pra você poder... Seguir o caminho... Que é o caminho mais adequado, né? Então não fique... Não fique... Não fique... É... Fique tranquilo que você não vai se perder. Vamos seguir adiante. Aqui tem um binóculo, né? Você aperta o B e aí ele dá a possibilidade de você ver uma outra tela. Aí ele mostra um elemento aqui que parece ser um espelho. Então vamos tentar ver se a gente acha ele. Vamos tentar chegar lá. Descer... 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 Ah... Opa! O dash dela fez... A gente conseguiu que ela vai por aqui. Vamos lá. Aqui tem que ter uma execução boa. Opa! Deixa eu lembrar como é que faz isso. Ah! Que fácil mesmo? Ah! Lembrei. Ah sim! Então sempre é uma maneira de você passar das fases. Só que às vezes... Você tem que quebrar um pouquinho a cabeça. Você vai morrer um tanto de vezes para conseguir. Mas faz parte. Opa! Quase! Cheguei no espelho. Vamos lá. Ó. Duplicou. É. Parece que alguma coisa se rompeu aqui. E esse espelho acabou. Opa! Vamos lá. Então esse negócio permite você atravessar as coisas, né? Então vamos lá. Vamos tentar seguir. aqui. Ok. Vamos tentar seguir por ali. Vamos tentar ir por aqui então. Ok. Não. Vamos ir por aqui primeiro. Não. Aqui é só o morango. Vamos tentar então descer aqui. Ah, tá. Já entendi como é que eu vou fazer. Tentar dar em diagonal. Isso. Vamos tentar subir. Aí aqui. Pra baixo. Vamos lá. Pra cima. Pra cima de novo. Já vamos. Já vamos lá. Já vamos lá pra baixo. Pra cá. Ok. Não. Parece uma madeleine gótica, né? Parece uma madeleine gótica, né? Os diálogos são muito legais. Os diálogos são muito legais. Uma outra coisa muito legal é como eles fizeram as vozes das personagens, né? Não é um som de voz, mas você consegue identificar cada um dos personagens. E a entonação dos sons, né? Se relaciona diretamente com o que eles estão falando. É muito, foi muito bacana. E aí eu acho que nesse momento aqui ela começa a perseguir a gente, né? Então... E se ela encosta na gente, a gente meio que perde. Então vamos tentar seguir adiante. E aí tela a tela. Vamos lá. Ela meio que faz os movimentos que a gente faz. Então a gente tem que ser estratégico nesse sentido. Ó. Bateu. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Esqueci de agarrar. Vamos lá. Agarrou. Ih, já era. Oi! Fiquei meio encurralado. Vamos lá. Aqui, você tem que pegar essa coisinha. Meio que... Essas telas em que você tem que pegar várias, isso é bem complicado. Mas vamos lá. Vamos lá. Bem mole. Uh. Isso. Vamos lá fazer esse giro. Vamos lá. Isso. Isso, rapaz. Peguei esse. Vamos lá. Foi. Ai. Ai. Agora ficou um pouquinho mais difícil. Hum, demora. Vamos lá. Vamos lá. Esse monte de... Madelaine. Vamos lá. Vamos lá. Hum. Hum, demora. Ok. Vamos lá. Hum... Hum. Tem que ser rápido. Hum. Hum. Ah, eu vou rir. Tem que pular rápido. Vamos lá. Isso, rapaz. Desceu. Ah, tem mole. Vamos lá. Aqui é importante você tentar fazer o caminho diferente, senão ela pega a gente. Isso, porque se a gente fizer o mesmo caminho, a gente morre. Ok, vamos lá. Ai, consegui. A pior parte já passou. Vamos lá. Esse aqui é um posto de informações. Vamos lá проверificar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Os Diálogos têm essa coisa de trazer um pouco da conexão entre os dois que eles começam a criar, e também dar um pouco da noção de como são esses personagens. E aí, como o Ben não aparece mais, terminaram os Diálogos, né? Então, o ideal é prosseguir, continuar adiante. O Theo vai aparecer outras vezes na história, ele é um personagem importante, e outras situações vão aparecer, os dobramentos da história dela e da escalada dessa montanha vão se apresentar ao longo do jogo. Então, eu acho que, ou vocês assistem um gameplay do jogo, mostrando o jogo todo, pra poder curtir um pouco dessa história, ou joguem. O legal de você jogar é que o desafio do jogo acaba meio que recompensando por essas partes históricas que são muito legais, uma narrativa muito bacana. Mas, se você tiver mais dificuldade, eu recomendo pelo menos assistir um gameplay, porque a história da Madeleine é muito legal. E aí, eu entendo porque o jogo foi premiado como o melhor jogo independente, melhor revelação, porque ele traz coisas bacanas, e é um jogo muito simples, né? É um estúdio bem pequeno, né? Então, quer dizer, acaba que ele destaca a possibilidade de você fazer grandes coisas com poucos recursos e com gente muito talentosa. Eu vou ficando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham contato com o jogo, ou jogando, ou assistindo um gameplay, né? E um abraço pra todos e pra todas.